E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Áreas de instabilidades que estão no Paraná provocando muita chuva, rajadas de vento, problemas, principalmente no norte daquele estado, se aproximam de São Paulo e ficam aí oscilando que nem gangorra entre o centro do estado de São Paulo, a divisa do Paraná, trazendo nebulosidade e a possibilidade de chuva a qualquer momento. À tarde, então, a coisa piora, porque a temperatura hoje sobe mais, no interior passa dos 30 graus. No litoral continua a nebulosidade, a névoa pela manhã, tem períodos de melhoria, o sol até aparece de vez em quando entre nuvens e aquece menos do que no interior, muito menos, 24, 25 graus nas praias de São Paulo, ao contrário do interior. Capital chega até os 30 graus, sobe muito a temperatura, à tarde vem chuvas e trovoadas isoladas, consequência dessa temperatura mais elevada e da nebulosidade que predomina em todo o estado. Com umidade, à tarde, vem rajadas de vento também para o interior paulista. Grande abraço a todos! Comendo Tempo